Você está preparado para o futuro do trabalho? Aliás, para o presente? Vem comigo que eu vou mostrar a você o que mudou e o que será importantíssimo para obter resultados daqui para frente, principalmente se você for um líder. Hoje eu farei um conteúdo curtinho, um pouco diferente dos demais. Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio. Toda semana eu trago conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano em vídeo aqui no YouTube, no blog e no podcast O Guia Tardio. Esse conteúdo não se aplica apenas aos líderes formais. Todos nós somos líderes e protagonistas das nossas próprias vidas. Eu gosto bastante do conceito de liderança horizontal. Se você tem a capacidade de cooperar com seus pares no intuito de crescerem juntos, isso é liderança. Você entenderá até o final como isso também inclui você. Como participante de uma comunidade internacional de criadores de conteúdo sobre os mais diversos assuntos, incluindo bem-estar, diversidade, saúde mental e a relação desses assuntos com a tecnologia, surgiu a oportunidade de fazer algumas considerações sobre o futuro do trabalho para uma empresa fora do país. Foi uma experiência super gratificante e eu quero compartilhar esse resultado com vocês. A mudança pede adaptabilidade e exige a inovação mais do que nunca. E isso requer diversidade, criatividade e empatia. E é inegável que estamos passando não só por mudanças profundas, como muito mais rápida. Existe atualmente uma força que afasta as pessoas do contato físico e que pode ser prejudicial para os relacionamentos de médio e longo prazo, devido à falta de comunicação não verbal e da empatia. Todo o conceito de trabalho remoto que a gente tem hoje desaparecerá em breve das nossas vidas em favor de ser chamado simplesmente de trabalho. Apesar de trabalhar remotamente na última década em grandes multinacionais, eu percebi que as empresas mais bem sucedidas não faziam isso apenas para economizar dinheiro. Nelas existe uma cultura sólida onde a tecnologia é usada para permitir que os indivíduos compartilhem e aceitem também quem são emocionalmente e entre si. Os líderes devem criar uma plataforma onde os colaboradores se sintam livres para serem eles próprios, além do aspecto profissional e técnico. Base da equação e um dos pontos mais importantes para a criatividade e o intercâmbio intelectual. Para falar a verdade, criatividade e inovação não existem sem a diversidade. Canais de comunicação que permitam essa troca são essenciais para relacionamentos de longo prazo. E isso exige a compreensão e a aceitação das individualidades. De fato, exige que o líder seja capaz de evitar a repreensão e estimular a cooperação. Os resultados positivos surgem muito mais do incentivo à cooperação, do estímulo daquilo que é considerado um bom resultado, do que do ato de coibir divergências, erros e falhas. A capacidade de lidar com divergências, ideias e emoções diferentes fomenta a inovação. Sugiro que você assista a esse vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre comunicação. Lá eu falo da pirâmide da discordância de Graham, uma ferramenta fundamental para permitir que exista uma convergência de ideias diferentes. É curioso como a sensação de compreensão mútua da diversidade, que pode ser interpretada como divergência em uma primeira impressão, resulta em convergência em um sólido trabalho de equipe em longo prazo. A mensagem principal que eu quero deixar é, as organizações que adotarem esses conceitos serão capazes de fracassar rapidamente, promover a adaptação às demandas futuras e alcançar o sucesso. Não apenas aprendendo a lidar com as mudanças que a sociedade está vivendo agora, mas também ficando preparadas para o futuro. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!